salve salve galera bom dia boa tarde boa noite tudo tranquilo? mais um vídeo do canal BetMotovlog espero que vocês curtam e é isso aí né rapaziada vamos que vamos mais um vídeozinho estamos saindo agora da batalha já são seis e pouco da noite há quase sete horas eu acabei me lembrando que eu esqueci de desligar a impressora putz grilo vai ficar lá mesmo vamos que vamos não dá nada não impressora no seu movimento só que gasta energia ae tio vamos agora para o rumo de casa quero aqui agradecer a deus por mais um dia de trabalho mais um dia de vitória por mais um dia que ele nos proporcionou aí com a benção de estar vivo e com saúde trabalhando que sem sem ele nós não somos nada né deus é tudo em nossas vidas e deus ele é pai deus não é padrasta deus é tudo deus é deus é o a razão da nossa vida de nosso viver né galera independente da nossa mental . Independente da nossa crença independente da nossa crença independente da nossa crença independente da nossa crença independente independente do que você se doutrina da religião que te doutrina atorium independente disso o importante de ter fé em deus importante de ter fé no criador porque ele é o o centro dos nossos vidas ele é o motivo e a razão de nosso governar Agora vamos embora Os vídeos e os mesmos Um de agradecimento pelo dia maravilhoso Que deve ter nos proporcionado Espero que Você possa entender Eu não estou pregando religião aqui Não estou pregando crença nenhuma Só quero que você entenda Sou um homem de fé Sou uma pessoa que crê em Deus Sou uma pessoa que crê Que crê na existência de Deus Que crê na existência do Senhor Jesus Que crê naquele que nos salvou Aquele que morreu por nós E restou o terceiro dia Eu sou essa pessoa Independente da minha forma de viver Independente da minha forma de pensar Sobre o que eu penso da vida Mas eu creio Que Deus tem um propósito na vida De todos nós Todos Com exceção de ninguém Deus ele Ele tem um projeto de vida Para cada um de nós Mas para que esse projeto de vida Possa se concretizar Só cabe a nós A escolher Ele aponta o caminho Essa aqui é a direção que eu te mostro Se você quiser Essa aqui Se não quiser não tem problema Pode ir na outra direção Mas eu te aconselho a não ir Porque ele não interfere na tua decisão Ele não interfere na tua vida Ele não interfere no que você Pensa em fazer Ele te dá uma dica Ele te aponta a direção Ele fala o que é certo E o que não é Entendeu? E cabe a você Querer ir E não a ele Ele não é mais educado Deus ele não é mais educado Ele não vai meter O pé na porta da tua casa E fazer o que ele quer não Ele vai bater Tu abrir de boa Tu entra Ele vai fazer morada Ele vai fazer tudo Que ele precisa Para te fazer feliz Mas para isso tem que abrir o coração Para ele Eu tenho o costume de dizer Galera Que eu não preciso estar entranhado Dentro de uma igreja Dentro de um templo Porque nós somos a igreja de Deus Eu, você Nós somos o templo do Espírito Santo A Bíblia fala Que nós somos o templo do Espírito Santo Congregar é bom Porque manter a união Manter aquela ideologia De irmandade Mas Viver impregnado Dentro de uma igreja É chato Na boa Ficar querendo forçar Alguém A seguir uma doutrina Que Que não é Característica Dessa pessoa Isso é chato demais Tá ligado? Você não pode Prender Ou obrigar Ninguém A querer fazer O que quer O que ela acha Que tem que fazer Essa pessoa Decide o que ela quer Deus é que vai fazer Ela mudar de opinião Deus vai tocar No coração dela E vai mostrar E não cabe a nós Chegar lá e Meter bronca Não, porque tu tem que ir pra minha igreja Se tu não for pra minha igreja Se for pra igreja E o fulano e tal Tu vai pro inferno E tal Aquela radainha que Tô cansado de ouvir Aqueles papinhos Beijos também Que na boa Pra mim não tem fundamento A bíblia fala Que nós não devemos Julgar ninguém Para a gente Não ser julgado Por ninguém Sacou? Ah Herbert Tu tá falando Hoje sobre Deus Sobre Bíblia Sobre igreja Não brother Hoje é um vídeo Diferente Hoje eu não vou Falar sobre Assunto de moto Eu vou falar Sobre o que Deus Quer falar Na verdade E muitas vezes Cara A gente Evita falar de Deus Até porque Às vezes Causa uma coisa Constrangedora Em muitas pessoas Eu não me sinto Constrangido Em falar de Deus Mas eu não Discuto religião Com ninguém Primeiro porque Não cabe a mim Discutir religião Eu não tenho Conhecimento Bíblico Teológico O suficiente Para ficar Batendo boca Com meia dúzia De pessoas Que se acha Incerto Não Se meu coração Não me condena Meu brother Maior é o Deus Que me ajuda Maior é o Deus Que Que tá do meu lado Então brother Quando Deus falar Para mim É Herbert Isso é errado Eu vou parar Vou parar Porque Deus falou Que isso é errado Então eu tenho que parar Tá ligado E não cabe a nós Chegar e Apontar o dedo Na cara De ninguém Falar que a pessoa Tá errada Não Deus ele Faz esse papel Porque eu venho Com os polícia E aí tio Focando alto Na minha cara Ih meu irmão Ô tio Ô tio Deu bronca Ih Polícia Aprontaram Aí Não sei não Exército Para os polícia Esse cara Do exército É tão Talo De arma Mas aí Deixa pra lá Deixa eles Que eles se virem Vamos passar No amarelo É No amarelo Então galera O que eu Penso de Deus É isso Cara Entendeu Eu penso que Deus É o centro Da minha vida Entendeu Deus é o motivo De eu hoje Estar vivo Deus é o motivo Da minha Alegria Entendeu Se não fosse Jesus Morrer na cruz Eu acredito nisso Que eu não estaria Hoje aqui Se não fosse Jesus Deus Eu Acredito que eu não Estaria hoje Falando com vocês Por tudo que eu já Passei na vida Ele tem Me dado forças Pra viver Uma vida mais certa Estar mais Correta Entendeu Por tudo que eu passei Nessa minha vida Louca Deus Ele tem me dado Duas Três Quatro Chances Pra Seguir o caminho Correto Tá ligado Tá ligado E hoje Eu só penso nisso E sem Ele Eu não Eu não posso viver Sem Deus Eu não tenho motivo Pra estar Falando Sacou? Por isso que eu tirei Esse vídeo Pra falar um pouco Do que eu Falar um pouco De Deus Falar um pouco Do que eu penso E agradecer a Ele Pelo dia Pela semana Agradecer a Deus Pelo livramento Que Ele tem dado A cada um de nós Eu Você Agradecer a Deus Porque Ele tem sido Bom Ele tem sido Maravilhoso Comigo E contigo Então Muito obrigado Senhor Por tudo E que o Senhor Possa estar nos Protegendo dia Após dia A nossa caminhada Os nossos passeios Os nossos rolês Os nossos rachinhas Que Deus Possa estar nos Dando livramento Até porque Ele conhece O nosso coração Ele conhece A nossa vida E que Ele possa Estar nos Abençoando Dia após dia Falou rapaziada Então é isso aí galera Espero que vocês Tenham curtido Espero que vocês Tenham gostado Peço que Deus Abençoe Que Deus Guarde Que os Livre De todo Acidente E incidente Que venha Nos causar Falou Então é isso aí Rapaziada Um forte abraço Um beijão no coração Tomo junto sempre Valeu É nóis